Começando a parte 2 do primeiro vídeo que teve dessa partida Onde eu peguei uma SKS E agora eu estou de SKS E essa vai ser a vitória Pode anotar, se não for vitória Corta o vídeo e ele vai terminar aqui Não, corta o vídeo e vai terminar ele aqui Tá, foi boa gente, ficou muito sétimo Foi mal gente, que o vídeo foi muito curto Tá então, cortou aí